Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus. Com o objetivo de manter você bem informado, a TV Câmara segue trabalhando, sempre respeitando, claro, todas as normas e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Pessoal aqui no estúdio com máscara, tudo desinfetado, devidamente higienizado. Bom, vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas há minutos pela gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. Então, até hoje, quinta-feira, 4 de junho, são confirmados 806 casos positivos de Covid-19 em Rio Preto, ou seja, estamos numa linha ascendente. Foram 46 casos aí nas últimas 24 horas, é muita coisa. A Andréia demonstrou preocupação aí, assim como o secretário Aldenis já tinha demonstrado também muita gente no calçadão de Rio Preto, agora pela manhã, nos shoppings, pessoal circulando aí como se tivesse tudo normalizado. Não está, o momento é de ficar em casa ainda, sair só para serviços essenciais. O número de mortes até o momento é de 23 pessoas, aí tem mantido esse número, ainda bem, né? Isso é bom sinal, ainda bem que lamentamos as 23 mortes, lógico, mas está estagnado aí nessas 23. Lembrando ainda, gente, que qualquer dúvida, qualquer sintoma de gripe, antes de procurar qualquer unidade de saúde, ligue antes no 0800-772-2123, o Disque Coronavírus da Secretaria de Saúde, que você tira todas as dúvidas antes de se deslocar desnecessariamente pela cidade. A maioria das demandas aí do Disque Corona tem sido resolvidas pelo telefone. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, temos o nosso WhatsApp aí, é o 991637905 e também o nosso telefone fixo aqui da TV Câmara, o 32147766. Liga aí para a gente, deixa o seu recado. E em todo o mundo, gente, já são mais de 6.287.000 pessoas infectadas, com mais de 379.940 mortes, quase 380.000 pessoas aí perderam a vida por causa desse vírus. E o país com maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos 1.890.000 contaminados. A diferença lá é que a curva deles já está caindo. Os especialistas dizem que os Estados Unidos já atingiram o pico e agora eles estão numa curva descendente, diferentemente do Brasil, onde todos os estados, inclusive Rio Preto, apresentam uma curva quase vertical aí. Então, por isso, o momento ainda é de cautela. Nos Estados Unidos, já são 108.681 vítimas, mortes, né? Por causa dessa doença. No Brasil, temos 587.000 infectados, com 32.602 mortes. Nas últimas 24 horas, batemos o recorde aí, foram 1.200 e tantas mortes, em 24 horas no Brasil. O estado de São Paulo, que é o epicentro do Brasil hoje, é o estado aí com maior número de contaminados e maior número de mortes. São 253.570 contaminados no estado de São Paulo, com 7.667 mortes. Até por isso, ontem, o governador João Dória, na primeira análise, depois da entrada em vigor do tal do Plano São Paulo, o governador João Dória deu uma coletiva nessa quarta-feira e regiões como a de Bauru e Barretos, que tinham sido enquadradas inicialmente na fase amarela, que é a fase 3, uma acima do que está Rio Preto, o governador já disse que possivelmente na próxima readequação, que deve ser segunda-feira, essas duas regiões vão recuar para a fase laranja, que é a que proíbe a abertura de salões de beleza, academias, bares e restaurantes, porque os números dessas duas regiões, Barretos e Bauru deram uma crescida depois da flexibilização. Rio Preto segue na fase laranja, comércio aberto aí de maneira regrada, mas academias, bares, restaurantes e salões de beleza seguem fechados, proibidos de funcionar e se a situação não melhorar, se os números não apresentarem uma melhora, corre o risco de Rio Preto também recuar uma fase e aí é a fase vermelha e a fase vermelha proíbe a abertura de tudo, só pode abrir o que é essencial mesmo, alimentação e farmácias. A CIRP entrou com uma liminar na primeira vara da fazenda aqui de Rio Preto, está sobre análise aí do juiz da primeira vara, o Adilson Akak, eles pedem a abertura de salões de beleza aí, lembrando que os salões não podem abrir, mas os profissionais de beleza podem atender na residência dos clientes, então pelo menos aí é uma maneira deles manterem alguma renda. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar disso, porque na terça-feira a gente teve a 16ª sessão ordinária de 2020 e nós temos as informações aí, o balanço da sessão com a jornalista Thaís Machado. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram três projetos da ordem do dia da 16ª sessão ordinária de 2020, realizada na terça-feira, 2 de junho, no plenário da Câmara Municipal. Estavam na pauta oito itens, sendo dois vetos do Executivo, cinco projetos de lei e um projeto de resolução. Os dois vetos são referentes ao projeto do presidente da Câmara, Paulo Paulera, que dispõe sobre a matrícula de alunos em creches ou escolas municipais próximas ao trabalho dos pais. E diz é da Academia que autoriza o pagamento de auxílio atleta no período de quarentena imposto pela pandemia da Covid-19, ambos rejeitados. Já os projetos de lei são seguintes. De Fábio Marcondes, em segunda discussão, que garante gratuidade do transporte público aos guardas municipais em exercício da função. Esse projeto foi prejudicado pela ausência do vereador. De Jean Dornelas, em segunda votação, foi aprovado o projeto que prevê instalação de lombadas eletrônicas em substituição aos radares eletrônicos em vias de grande movimento. De Pedro Roberto, em segunda análise, declara de utilidade pública a Associação Rio Pretense Católica de Ensino. Esse projeto foi aprovado. De Renato Pupo, foi pedido vista do projeto que determina a inspeção periódica de edificações e cria o laudo de inspeção técnica de edificação. De Anderson Branco, também foi pedido vista o projeto que prorroga o prazo de todos os concursos públicos em vigência no município, enquanto durar a pandemia. Já o projeto de resolução é de autoria da mesa diretora e institui a medalha do mérito esportivo. Esse projeto estava em segunda discussão e foi aprovado. As sessões começam sempre às 5 horas da tarde e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, Canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto. Também pelas nossas redes sociais, também pela rádio educativa, 106,7 FM e pelas redes sociais da Câmara Municipal, como Facebook e Youtube. Tá aí então, gente, o balanço da sessão. Lembrando que os dois vetos derrubados ainda não tem uma posição do prefeito Edinho Araújo, tanto a questão do auxílio atleta autorizar o pagamento no período de pandemia aí, que os professores estão de quarentena, que é do Zé da Academia e também o projeto do vereador Paulo Paulera, que prevê a matrícula em creches próximo ao trabalho de pais e mães, para facilitar, porque hoje a regra prevê que a prioridade é próximo à residência. Mas as mães que trabalham tal preferem que a creche seja próxima ao trabalho. Ela já sai do trabalho, deixa a criança na creche, saiu do trabalho, pega a criança e volta para casa. Então, esses dois vetos aí derrubados, agora está nas mãos do prefeito Edinho Araújo, questionar na justiça ou não esses vetos. Tá aí então, lembrando que a próxima sessão, na terça-feira, dia 9, às 5 horas da tarde, de transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Para registrar também, para registrar também que o prefeito Edinho Araújo publicou hoje no Diário Oficial o ponto facultativo na próxima sexta-feira, 12 de junho, que no dia 11 é o Corpus Christi. Então, vamos ter uma ponte aí, até uma maneira de tirar a circulação de pessoas das ruas nesses tempos de pandemia. Bom, falando em tempos de pandemia, gente, muitas entidades e serviços públicos foram obrigados a deixar de funcionar e, consequentemente, atender o público. O problema é que quando esse público são pacientes que precisam de cuidados diários, como fisioterapia, o caso da RCD aqui de Rio Preto, que trabalha na recuperação de pessoas com necessidades especiais e até de traumas aí causados por acidentes. Sobre isso, a gente vai conversar com a presidente da RCD, a RCD, a Adriana Cirelli, que está aqui no Skype comigo. A Adriana está aí? Não, ainda não? Então, daqui a pouquinho, a Adriana Cirelli, da RCD. Bom, vamos avançando aqui. Daqui a pouquinho, então, a Adriana Cirelli vai falar sobre a situação da RCD, que não está legal, lá de cerca de 2, 3 mil atendimentos que eles faziam por mês. Esse número caiu mais do que pela metade e o problema não é nem para a entidade, o problema aí é para as crianças e pessoas que precisam do atendimento especializado que a RCD fornece de recuperação motora, de movimentação, de mobilidade, etc. Bom, vamos avançando aqui. Se o momento é de dificuldade, para quem sempre viveu com o Pires na mão, a situação é ainda pior, que é o caso de algumas entidades de Rio Preto. Vou citar algumas aqui, Asilo de Engenheiro Schmidt, Anjos da Guarda e Espírito Consolador, que estão precisando de recursos, doações, insumos, enfim, em último caso, estão precisando de grana. E eles lançaram aí umas campanhas para arrecadar esses recursos e também o Banco de Leite, que está precisando dos vidros, os vidros que são usados na doação de leite. Bom, a gente tem todas essas informações aí com a jornalista Mariana Dyer. Entidades de São José do Rio Preto continuam pedindo contribuições para famílias carentes da cidade durante a pandemia. A Associação Anjo da Guarda é uma delas. A entidade fica no Jardim Nazaré e realiza trabalho educativo e recreativo com crianças e jovens da cidade, além de assistência às famílias. Quem quiser colaborar pode entrar em contato pelo telefone 3363-4589. A Associação Espírito Consolador precisa de roupas de frio, cobertores, alimentos e itens para enxoval de gestantes. A associação atende a centenas de famílias carentes de São José do Rio Preto. O contato é pelo WhatsApp 99192-2500. O Banco de Leite de Rio Preto continua com a campanha para arrecadar potes de vidro. Os potes servem para armazenar as doações de leite materno. Podem ser potes de palmito, azeitona ou outros similares, com ou sem tampa. Mais informações pelo telefone 3214-3422. E o Asilo de Chimite pede doações em dinheiro para manter o atendimento aos idosos. A contribuição pode ser feita por meio de depósito bancário. Quem quiser mais informações pode entrar em contato pelo telefone 99732-1955. Mariana Dyer para a TV Câmara. Tá aí, então, gente, as entidades que precisam de ajuda, quem puder ajudar, é sempre bem-vindo. Vamos lembrar aqui os telefones da TV Câmara, porque a TV também está aqui à disposição de entidades, grupos, associações, etc., que estiverem fazendo campanhas de arrecadação, estiver precisando de doações. Pode entrar em contato aqui com a gente, a gente divulga aí a sua ação. O mesmo vale para pessoas que estiverem se mobilizando para ajudar algo ou alguém. Entre em contato aqui com a gente, o 99163-7905 e o 3214-7766. Vou pedir aí, se puder, pôr o telefone do Hemocentro também, que o Hemocentro está precisando de doação de sangue. O Hemocentro que fica ali na rua Jamil Férez Kifuri, número 80, Jardim Panorama, atrás do hospital de base. Vai lá doar sangue. É das 7 da manhã à 1 da tarde, de segunda a segunda, inclusive, de feriados. Está aí, então, o registro das entidades que estão precisando. Bom, gente, com base nas orientações do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, a Prefeitura de Rio Preto regrou diferentes horários para o funcionamento das atividades econômicas de Rio Preto, não essenciais. A gente tem uma reportagem aí, vamos conferir, na volta tem mais informações aqui. A Prefeitura de Rio Preto, por meio do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, alterou o funcionamento de setores da economia. As alterações foram baseadas em deliberação do Comitê e atendem aos critérios do Plano São Paulo para a Fase 2 Laranja. Entre as principais mudanças estão a divisão do funcionamento dos setores econômicos não essenciais em diferentes faixas de funcionamento. Das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, das 11 da manhã às 3 horas e das 3 às 7 horas da noite. O comércio em geral não essencial funcionará das 9 da manhã a 1 hora da tarde, de segunda a sexta-feira, não sendo permitida a abertura aos sábados e domingos. Os shopping centers deverão trabalhar conforme o alvará de funcionamento, das 3 horas da tarde às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 2 da tarde. O Praça Shopping e outras galerias devem abrir das 11 da manhã às 3 da tarde, de acordo com o alvará de funcionamento. Já o Shopping HB vai funcionar das 9 horas da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. A deliberação também limita aos centros comerciais o acesso ao público, com a utilização de 20% da capacidade de clientes e usuários, vedada a utilização das praças de alimentação. Atividades internas dos serviços de alimentação possuem permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos e entrega no endereço do cliente, independentemente do horário de atendimento presencial ao público. Os serviços considerados essenciais não sofreram alterações e terão os horários determinados por seus próprios alvarás. As únicas exceções cabem aos hipermercados, supermercados, mercados, mercearias e atacadistas, que deverão funcionar com 30% da capacidade máxima. Na regra anterior, a permissão era de 50% da capacidade. Os salões de beleza e as academias continuam proibidos nessa fase. Porém, o atendimento em domicílio foi liberado desde que sejam respeitadas as regras determinadas pela deliberação. Os centros de formação de condutores foram incluídos nessa deliberação e poderão funcionar em horário reduzido com até 20% da capacidade máxima. Taís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, o comércio em geral das 9 às 13 horas e os shoppings aí nesse horário diferenciado. Outra informação, o Shopping Azul, que ontem eu tinha dito que também era das 9 à 1, na verdade é das 11 da manhã às 3 da tarde, o Shopping Azul ali em cima da rodoviária, o nosso 25 de março. Bom, gente, em tempos de confinamento, tudo agora é pela internet, né? Live, conferência, webinar, etc. Dominam todos os temas, todas as pautas. E agora é a vez do promotor de justiça, o doutor Eli Buxala, ele que vai proferir uma palestra para estudantes sobre cyberbullying, que é o bullying da internet. E a gente vai bater um papo aí com o doutor Eli sobre isso. Doutor, me ouve bem? Doutor, tá aqui no Skype comigo? Estou ouvindo, sim. É um prazer participar com você desse programa. Maravilha, o prazer é nosso. Doutor, deixa eu começar perguntando. Doutor, o que caracteriza o cyberbullying, né? O bullying na vida real a gente sabe, é chamar de gordo, de, enfim, de zoar a aparência física e etc. E na internet, o que caracteriza o cyberbullying? É muito interessante essa questão, são novidades, mesmo esse tipo de matéria que nós estamos fazendo, essa interação nossa, como a gente mesmo conversou ontem, eu nunca tinha feito uma manifestação por Skype. Eu recentemente me aposentei na promotoria, estou no processo de quarentena ainda para decidir o que vou fazer daqui para frente, mas tenho feito palestras, fui convidado para fazer uma palestra hoje para os alunos do Monsenhor Gonçalves, escola pública Monsenhor Gonçalves, onde eu estudei. E esse tema tem sido muito solicitado, porque hoje tudo está sendo feito pela internet, inclusive as pessoas às vezes têm uma vida muito mais ativa na internet, por conta até dessa questão do confinamento. Então, na verdade, você falou que chamar, xingar, brigar, discutir, isso configuraria o bullying antigamente, mas hoje é praticamente a mesma coisa, só que é feito através de canais digitais. As pessoas são ofendidas, são vítimas de discursos de ódio, são vítimas de agressões verbais, às vezes ameaças. Então, existe uma série de implicações que levam, às vezes, as pessoas vítimas disso a se sentirem humilhadas, ofendidas, ameaçadas. Então, esse tipo de situação hoje está muito mais intenso, até em razão desse confinamento. Agora tem até um novo nome, né, doutor? Não sei se o senhor está muito por dentro das questões de internet, mas é o tal do cancelamento, né? Vamos cancelar a pessoa, para de seguir, para de interagir, deixa ela sozinha. Seria uma maneira de um... seria um cyberbullying isso, o cancelamento? Também existem essas atividades. Tudo que é feito de maneira ofensiva, de maneira pejorativa, quando coloca alguém em alvo de algum tipo de ridicularização, alguém fica sempre em uma posição de inferioridade, pode ser entendido como bullying. E existem as situações mais comuns, que são as calunhas, injúrias, difamações, ameaças, situações envolvendo amigos. Eu, inclusive, quero conversar com o pessoal do ensino médio, porque hoje, às vezes, as pessoas compartilham fotos íntimas, colocam, confiam nas pessoas, têm alguns relacionamentos. Depois, tem aquela vingança de final de relacionamento, onde alguém divulga uma foto íntima, um vídeo. Isso era muito comum aparecer ali na promotoria e causa extremo sofrimento nas pessoas envolvidas. Então, eu vou procurar dar uma orientação para que os jovens se protejam disso, para que as pessoas não imaginem também que seus filhos estão seguros nos quartos. Eu costumo dizer isso nas palestras que vou, porque mesmo quando eu era promotor, eu sempre fui fazer palestra em escolas, conversar com as pessoas que procuravam orientação, para evitar os problemas. Depois que os problemas surgem, às vezes, ficam insolúveis. Já vi relatos, já vi matérias, já acompanhei situações em que as pessoas chegam a tentar o suicídio, em razão desse tipo de cancelamento, em razão de ridicularizações, são instigadas a tomar atitudes autodestrutivas, autodepreciativas. Então, eu vou conversar hoje com os jovens ali nessa live, para os estudantes do Sr. Gonçalves, exatamente para tentar evitar que eles se envolvam nessas situações. E também dar caminhos para que as pessoas percebam que, às vezes, inocentemente, podem ser levadas a situação, as situações que possam colocar depois a sua tranquilidade em risco. A gente fica imaginando, mas as pessoas levam isso muito a sério? É tão importante assim? É uma coisa virtual, uma coisa distante? Na verdade, é. Porque isso cria um temor nas pessoas. A gente está fazendo aqui uma entrevista em que eu mesmo não estou conseguindo visualizar meu entrevistador. Nós estamos, então, numa semi-entrevista, que a entrevista é um olhando para o outro. E nós estamos usando aqui um material diferente, uma plataforma diferente, e ela tem um efeito prático muito importante e semelhante ao que se fosse um efeito natural. Então, a pessoa que começa a receber ameaças, ridicularizações, a pessoa, às vezes, é vítima de grupos, formam-se grupos específicos para fazer ridicularizações, para que essa pessoa se sinta inferiorizada, isso é horrível para a pessoa que é vítima disso. E vocês também não imaginam como é difícil, principalmente para jovens, adolescentes, essa exposição, porque a pessoa está ainda em formação de personalidade e acaba se tornando, então, uma vítima muito fácil a esse tipo de comportamento agressivo. Ô, doutor, e vale lembrar, a internet não é terra de ninguém, né? Tem consequências dos atos na internet. O que pode acontecer? Tem consequências, sim. É muito comum também, em final de relacionamento, ex-namorado, ex-namorados, ex-maridos, às vezes fazem ameaças pela internet, às vezes tentam perseguir. É terrível o que pode ser feito através dos meios virtuais, o que isso pode causar de dano. Só que existe a possibilidade da busca de procedimentos criminais, até a questão de danos morais também na esfera civil. Uma pessoa que se sentir injuriada, caluniada ou mesmo difamada, essa pessoa pode providenciar um procedimento criminal e também existe a questão de crimes de ameaça, que também podem ser perseguidos judicialmente na esfera criminal e também pode resultar numa indenização civil. O que a gente tem que ter em mente é que a legislação ainda está se formando, porque primeiro vem os avanços e depois vem a legislação. Quem poderia imaginar há pouco tempo atrás que fôssemos viver nessa situação que estamos vivendo agora? Quem poderia imaginar há pouco tempo atrás que teríamos esse material em que hoje as pessoas podem conversar por videoconferência? Parece que a gente está assistindo aquele desenho dos Jetsons, é uma coisa que a gente imaginava como uma ficção, como uma coisa absurda de acontecer. E a legislação precisa acompanhar as mudanças, porque primeiro vem a situação social, para depois haver a regulamentação das dúvidas, das situações que podem decorrer das novidades. Então, nós ainda estamos nessa fase de elaboração, de análise de propostas. Existem as possibilidades de aplicação de mecanismos jurídicos já consolidados, mas muito ainda precisamos evoluir, inclusive nessas questões de fake news, de polarizações, de linguagens ofensivas, a maneira de comportamento. Tudo isso ainda vai ser objeto de muita discussão ainda legislativa. A sociedade precisa discutir essas coisas e colocar isso no grau de importância que hoje ele representa. Doutor, e tem também o outro lado da moeda. A gente viu recentemente um garotinho de 12 anos, se eu não me engano, ali da Bahia ou algum estado do norte ali, que ele criou um blog, uma rede social para falar dos livros que ele lê, virou alvo de ofensas raciais e deu a volta por cima. Respondeu com classe, com categoria, cativou ali a internet. E no fim ele saiu por cima com milhões de seguidores. Quer dizer, acho que tudo é uma oportunidade e também a inteligência na hora de saber lidar com essa questão. Exatamente. Eu vi essa matéria, achei interessante como que ele foi agredido, como ele foi ofendido e como depois isso se reverteu, porque as pessoas estão fartas dessa agressividade, dessa nocividade, dessa maneira violenta de tratar com o outro, mesmo que seja no campo virtual. Então, o que aconteceu nesse caso específico foi muito bonito, uma reação social muito importante. Esse menino realmente é um menino diferenciado, ele buscava simplesmente cultura e foi ridicularizado por conta disso. Eu achei muito bacana o resultado. Eu acho importante a discussão sobre esse tipo de tema, e por isso que eu aceitei conversar sobre isso aqui também, porque as pessoas estão se sentindo muito confortáveis, às vezes em suas casas, para fazer agressividade, para se tornar agressivo. É a mesma coisa que às vezes a gente vê no trânsito, a pessoa às vezes entra no automóvel e ela fica extremamente agressiva na maneira de conduzir e inclusive colocando em risco outras pessoas que possam estar pela via pública. Da mesma maneira a internet. A pessoa está ali dentro do seu quarto, na sua sala, então ele fica feroz, ele fica agressivo, ele se sente protegido, até por um certo anonimato, ele se sente protegido e livre para exagerar em palavras, em atitudes, em comportamentos que vão gerar extremo mal, extremo dano em outras pessoas. Então é muito importante que isso seja percebido, conversado e que a pessoa também tenha em mente que agora existe legislação, delegacias especializadas, é possível rastrear a origem de algum tipo de comportamento agressivo, violento, que incite a algum tipo de problema, essa pessoa vai ser rastreada se houver necessidade, vai ser possível a identificação. A gente vê questões também horríveis como questões de compartilhamento de material erótico envolvendo crianças e adolescentes, questões de pedofilia, tudo isso pode ser rastreado e é rastreado, existem peritos especializados, existem delegacias especializadas em fazer isso e as pessoas então precisam ter a noção de que elas não podem se sentir seguras e imaginar que é a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é uma coisa relativa, você não pode imaginar a sua liberdade de expressão como uma coisa plena para que você possa ridicularizar, praticar um discurso de ódio, alguma coisa xenofobia, racismo, então tudo tem limite, a liberdade de expressão tem limites e o limite precisa ser definido, precisa ser tratado. Então é importante que as pessoas não se sintam tão seguras nesse suposto anonimato, nesse suposto conforto de seus locais onde elas ali destilam seu ódio, destilam sua maldade, isso vai ter consequências jurídicas sim e é importante que essas consequências sejam severas. Sem dúvida, até aproveitando um gancho do que o senhor disse aí da liberdade de expressão, que não é um direito absoluto, a gente tem visto essa questão envolvendo os ministros do Supremo com aquele inquérito das fake news, que está pegando alguns seguidores aí que avançaram o sinal e ao serem, ao receberem a visita da Polícia Federal, foram reclamar nas redes sociais que só estavam exercendo o direito à liberdade de expressão, mas é o que o senhor disse, tem uma fronteira clara ali entre a liberdade de expressão ao cometimento de crimes, não é doutor? Exatamente, tudo tem limite, a gente não pode imaginar o direito individual absoluto em face do direito coletivo, nós temos que imaginar que os nossos direitos devem ser observados, mas enquanto cidadãos vivendo em coletividade, nós também temos a obrigação de respeitar limites, porque se todos puderem fazer e agir, pensar e se manifestar de maneira agressiva, a agressividade fica descontrolada e não se pode simplesmente dar o manto de acobertamento de uma liberdade de expressão para alguém que está sendo racista, para alguém que está sendo agressivo, para alguém que está fazendo o mau uso desse suposto direito de expressão. Então, tudo tem limite, tudo precisa ser trabalhado e estudado dentro dos limites e dos anseios coletivos, que a coletividade é sempre superior ao interesse individual. Doutor, aproveitando o tema e o conhecimento do senhor, está em tramitação no Senado, um projeto de lei que visa regulamentar as redes sociais, até com algumas coisas como CPF para abrir a conta, questão de colocar agências de checagem para verificar postagens. O senhor acha que isso é necessário para combater não só fake news, como ofensas? Ou a legislação brasileira já aborda isso? Isso é tudo uma questão de se identificar os autores e punir? Olha, a situação é extremamente nova. Essa situação mesmo de fake news é uma coisa nova que está surgindo. Existe a necessidade, sim, de muito debate legislativo, de muitas propostas, de muitos estudos. não é uma coisa que possa surgir pronta, até porque os canais estão sempre evoluindo, a internet, as mídias, as maneiras de comunicação estão sempre evoluindo de uma maneira vertiginosa. Quem podia imaginar, há pouco tempo atrás, que em sua mão você tem um computador completo com acesso à internet e você tem um acesso imediato a noticiários, a notícias boas, notícias ruins, fake news. Então, existe uma legislação, mas essa legislação não consegue abranger tanta novidade. Então, precisa, sim, haver debate, haver estudo. Eu acho que discutir isso é uma forma de ajudar no progresso da legislação. Isso precisa ser muito bem debatido. Está certo, gente. Está aí o doutor Eli Buchala, ex-procurador do Estado, promotor de justiça, aposentado, nem sabia estar aposentado. Isso. Foi recente, eu aposentei agora em dezembro, depois de quase 30 anos de promotoria e agora estou me iniciando em novas atividades. Vamos ver o que depois dessa quarentena a gente consegue fazer. Estamos todos passando por momentos difíceis, né? Sem dúvida. E o doutor, para quem não sabe, é músico, compositor também. Quem sabe venha aí a live de música agora, hein, doutor, na quarentena? Podemos ver se será um prazer poder participar disso, porque isso é a parte boa da vida, né? A gente precisa trabalhar. Outro dia estava conversando com uma amiga minha, a Renata Zanusso, ela está fazendo comigo um trabalho, estamos escrevendo um material juntos, e ela estava falando sobre a cigarra e a formiga, e ela falou assim, nossa, mas você trabalhou muito. Ela falou, não, eu sou aquela formiga que também gosta de cantar, e por que não a gente também não pode ser aquela cigarra que trabalha, né? Então, a música é a cereja do bolo da minha vida, eu acho que as pessoas precisam procurar um hobby também, para poder fazer com que tenha prazer também, não é só a parte burocrática de trabalho, isso é muito importante, mas também nós temos que ter um pouquinho de humanidade, um pouquinho de diversão. Tá certo, doutor, eu agradeço demais a sua entrevista, as suas informações. O doutor Eli, que falou aí sobre violência, civilidade na internet, e vai dar uma palestra hoje virtual aos alunos do Monsenhor Gonçalves. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a atenção, foi um prazer participar. Igualmente, muito obrigado ao doutor Eli Buxala, promotor de justiça aposentado, então, aí aposentou em dezembro, nós já estamos em junho, o ano está voando, né? Dezembro, parece que o Natal foi ontem, aí o ano já começou essa loucura, e já estamos no meio do ano já, é isso aí. Vamos lembrar, então, alguns serviços essenciais do município que seguem funcionando, temos aí o CEMAI 0800-770-6666, CEMAI 24 horas, questão de falta de água, abastecimento, vazamento em vias públicas, liga lá para o CEMAI. Conselho Tutelar, está aí, Conselho Tutelar Sul, Conselho Tutelar Norte, casos de violência contra crianças, adolescentes, menores aí, está feio o Brasil afora, aciona o Conselho, não deixa ninguém sofrer calado, quieto no confinamento aí, o importante é denunciar. O mesmo vale para a Guarda Municipal 153, está aí, tem a Guarda, atua na Maria da Penha, atua em queimada, irregular, atua também em aglomeração, pipa com linha cortante, tudo, só acionar a Guarda, é isso aí. Bom, gente, no começo do programa eu falei da RCD, né, que por um tempo foi obrigado a interromper as atividades, retomou, está retomando aos poucos, mas quem sofre não é nem a entidade, são as famílias e os pacientes que precisam desse atendimento importante, da RCD, fisioterapia, enfim, as terapias lá para recuperação motora, de locomoção e para bater um papo aqui com a gente, está a Adriana Cirelli, que é a presidente voluntária da RCD, a Adriana está aqui no Skype comigo. Tudo bem, Adriana, me ouve bem? Ouço, bom dia. Bom dia, obrigado por nos atender. Bom, Adriana, queria que você falasse como é que a RCD está atravessando esses tempos, como é que está se virando e, como eu disse, né, como é que os pacientes estão atravessando esse momento, que na verdade o que importa são os pacientes, né? Exatamente, a minha primeira fala é clarear para todos que nos ouvem, né, que a primeira indicação da pandemia é o não toque, né, o não cumprimento com as mãos, né, e para a maioria dos deficientes físicos isso é impossível, né, muitos precisam de cuidadores, né, então acho que é importante quem vive essa realidade deixar registrado aqui, né, muitos dependem de cuidados às vezes na higiene ou mesmo na locomoção, então são pessoas que além, né, de ter aí uma fragilidade física, que estão expostas em algum momento aí por conta dessa necessidade de apoio, né, nós fechamos ali em março, logo no início da pandemia, reabrimos no dia 5 de maio, né, muito com uma margem de segurança, fazendo um espaçamento entre os agendamentos dos pacientes e dividimos essa retomada em quatro fases, né, então no dia 5 de maio, pacientes de 6 a 59 anos, essa semana estamos chamando as crianças já, então deixando aí de 0 a 59, em julho já com todos e numa quarta fase também a lista de espera, agora tudo isso foi algo assim que foi planejado pela equipe de gestão, tendo em vista a necessidade, a gente sabe que o paciente com deficiência física, ele perde ganhos significativos, né, então às vezes alguns que já tinham alguns ganhos, já tinham superado alguns limites, se ficarem em casa sem o estímulo, precisam retomar tudo isso. Então a gente tinha enquanto instituição a missão de assegurar ao máximo a segurança desse retorno, né, tomando as medidas, e tínhamos um público muito carente, tanto fisicamente, quanto pela questão psíquica mesmo, porque a RCD acaba sendo o segundo lar de muitas famílias, já que trabalha com uma equipe multidisciplinar, nós temos aí a questão da psicologia, da assistência social, todo esse amparo, que nesse momento de instabilidade, né, tanto do perigo do vírus, da questão física, quanto da questão emocional, que hoje é social, né, com essa possibilidade de desenvolvimento de pânico, e com outros transtornos, a presença da equipe se faz mais necessário ainda. Então agora, para dividir com vocês, né, no mês de maio, a gente teria aí uma expectativa de 2.500 atendimentos mês, nós conseguimos na prática apenas 472 atendimentos. Muitas famílias têm muito medo, medo de sair de casa, medo do transporte, medo de vir numa ambulância, que tenha transportado algum paciente, né, e a gente respeita isso, por isso nós adotamos também os atendimentos online, né, a equipe se reformulou, se reconstruiu, né, algo que para a gente até uns meses antes era inimaginável, né, assim como outras profissões, pensar numa fisioterapia, e agora o setor da psicologia está atuando bastante no sentido de assegurar essas famílias que estão online começarem a fazer a passagem para o atendimento presencial. É um momento difícil, um momento de necessidade, mas um momento que também o medo, né, se faz muito presente. então estamos nesse momento tentando, né, agora para o mês de junho que tenhamos mais atendimentos presenciais, porque na realidade online é uma assessoria, uma orientação, né, nós tivemos momentos assim humanitários que os pacientes se alegraram de mostrar suas casas, de mostrar o quarto, de mostrar onde estavam fazendo ali os seus exercícios, a sua estimulação, mas nós precisamos agora começar no presencial e aí é poder estabelecer com eles esse vínculo, essa segurança na instituição, né, tomando todos os cuidados aí necessários para esse retorno. Pois é, como diz até aquele bordão, nada substitui o toque, né, Adriana? Deixa eu te perguntar, a gente tem falado de várias entidades aqui que estão com dificuldades, etc, qual que é a situação da RCD hoje? Está redondo? Está precisando de alguma coisa? Se estiver precisando, fica à vontade para pedir aqui e quero também lembrar, quando eu lembro, quando eu ainda estava na Rádio CBN, a gente falava muito das prefeituras da região que utilizavam a RCD, mas não faziam a devida compensação financeira, se essa situação foi equacionada, se está tudo certo. Sim, em relação às prefeituras vizinhas, nós tivemos aí ardos anos, né, de trabalho, hoje nós estamos numa situação muito mais confortável, na verdade eliminamos pacientes de alguns municípios que se recusaram a estabelecer a parceria, né, mas os que temos hoje, né, estão aí contribuindo, são fiéis a isso, conseguimos estabelecer, estamos aí em torno de 18 prefeituras, que nos rodeiam e que mantém esse tipo de contrato conosco, sempre mantendo a priorização aí do município de Rio Preto, inclusive com um enfoque mais atualizado na física aquática e abraçando uma demanda da Secretaria Municipal de Saúde que nós pudemos conseguir atender. Então, financeiramente, é uma instituição, né, que as crises anteriores acabaram nos deixando preparados para um momento como esse, né, a gente teve muita dificuldade agora em termos de equipamento, né, falta de celulares, de tablets, tivemos que reformular a questão toda da informática, de Wi-Fi, de provedor e tudo para dar conta desse atendimento, a gente não tinha equipamento para isso, apelamos para a população para a questão do álcool gel, do álcool líquido, que usamos bastante, né, na higienização das rodas, das cadeiras de rodas, que era uma grande preocupação nossa, né, porque vem das ruas, vem do transporte público, então conseguimos também a doação do álcool líquido sem nenhum custo para a instituição nesse momento. Então, somos muito gratas à população que mais uma vez se fez presente no nosso cotidiano, né. Nesse período, em termos de orçamento, tivemos o nosso bazar fechado, né, todos sabem que a gente tem lá o nosso brechó, que chamamos de bazar do bem, e essa renda mensal é uma renda significativa que a gente conseguiu equilibrar aí, renegociando algumas das nossas despesas aí para os próximos meses, mas estamos numa situação, assim, bem consciente, né, para essa realidade atual. Então, acho que é isso e a necessidade hoje continua sendo os equipamentos, né, doações de celulares, quem tiver celulares usados aí que possam dispor para a gente, tablets, tudo isso que a gente possa abraçar esse mundo online, que nos pegou realmente, assim, totalmente despreparados para isso, né. Quanto ao orçamento, a gente vem mantendo, né, Alexandre, a gente tem algumas regras básicas nossa, de às vezes itens como folha de A4, que há alguns anos nós temos já por norma, por lei, não adquirir, então apelamos aí para as redes sociais, para a população, e priorizamos o nosso orçamento totalmente para a questão realmente dos profissionais, né, que possam atender os nossos pacientes, sempre tendo aí os pacientes como a nossa meta, né, dentro do propósito de transformar essa deficiência física em sorrisos, né, essa é a missão da RCD. Maravilha, gente, está aí a Adriane Cirelli, presidente da RCD, presidente voluntária, a quem eu agradeço demais por essa entrevista, e se quiser falar mais alguma coisa, o que você quiser, Adriane, fica à vontade. Eu que agradeço, mais uma vez, estar aqui representando essa instituição, né, agradeço essa oportunidade, e queria deixar um momento de esperança nesse momento tão difícil para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo, né, que o deficiente é aquele que venceu o limite, que ultrapassou perigos, que realmente enfrentou aí algo inesperado. Então, neste momento, eu acho que nós que trabalhamos nesse trabalho humanitário aí já há algum tempo, nos sentimos, né, no dever de passar a esperança para o nosso povo, para a nossa população, né, para que cada vez cuide mais da sua saúde, que valorize o que é sair da cama de manhã, o que é ficar em pé, o que é poder andar dentro da sua casa, o que é escovar seus dentes sozinho, o que é poder se alimentar com seus braços, sem precisar de alguém. Eu acho que esse momento, ele vem com uma dose imensa de aprendizado, e nós não podemos deixar esse momento passar, né, o deficiente para nós é aquele que nos ensina, ele não é o coitadinho, ele não é aquele que traz só despesa para a sociedade, ele é aquele que nos preparou até para um momento tão inesperado quanto esse. Então, eu queria deixar aqui, né, essa partilha dessa vivência na transformação da deficiência em aprendizado de felicidade. Tá certo, tá aí o recado da Adriane Cirelli, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí, o pessoal da RCD, a gente sabe, o trabalho que faz em prol da sociedade, importantíssimo, precisamos valorizar mais. E fica o apelo aí da Adriane, quem tiver tablet, computador, celular, que não usa mais, a gente sabe que hoje vai trocando, comprando, e vai jogando na gaveta lá, celular velho, leva lá para esse, funcionando, né, não vai levar um negócio quebrado lá para a RCD, leva um negócio decente lá, que o pessoal vai fazer bom uso. Obrigado, Adriane. Obrigada a eu, um abraço, Alexandre. Tá aí, então, Adriane Cirelli, presidente voluntária da RCD. Olha só, eu recebi uma mensagem aqui do Celso Pereira Reis, ele pede para repetir os horários dos comércios em Rio Preto, mas só para sair, só se for essencial, hein, seu Celso. Olha só, Prefeitura, entre as principais mudanças, estão a divisão dos funcionamentos setores econômicos não essenciais. Então, uma faixa da nove e da uma, que é o comércio em geral aí, calçadão, lojas de rua, etc., das nove da manhã à uma da tarde. Das dez às quatorze horas, será o... os shoppings, né, os shoppings funcionam das quinze às dezenove, de segunda à sexta, e de sábados, domingos e feriados, das dez às quatorze horas. O Praça Shopping e outras galerias, das onze às quinze. E o Shopping HB, das nove às treze, das nove da manhã à uma da tarde, o Shopping HB. O Shopping Azul da rodoviária ali é das onze da manhã à uma da tarde, das três da tarde, o Shopping Azul da rodoviária, das onze da manhã às três da tarde. Então, basicamente, é isso. O resto não muda. Farmácia, supermercado, funcionamento normal, como sempre foi, com a diferença de utilização de 20% da capacidade dos shoppings, dos supermercados, é 30%. Então, ficar atento o shopping ou o supermercado tem que informar a capacidade na entrada, então, 100 pessoas. E quantas tem lá dentro? Pode, como é 30%, 30 pessoas por vez, tudo isso para evitar a proliferação do coronavírus. Mas, basicamente, comércio de rua das nove à uma da tarde, shoppings das... É que é muita informação aqui, mas shoppings das 15 às 19 e, lembrando que o comércio de rua não abre aos sábados. Então, os shoppings funcionam das 3 às 7 da noite, de segunda à sexta, sábado e domingo e feriado das 10 às 2 da tarde. Lembrando que as praças de alimentação não funcionam, estão proibidas de funcionar. Você pode pegar a comida ali pelo drive-thru, que aí sim. É isso, gente. Shopping HB das 9 às 1 e o shopping azul das 11 da manhã às 3 da tarde. É isso aí. Mas não é para sair para fazer olhar vestido, como disse o doutor Aldenis. Vai ter tempo para ver a roupa nova, o tênis novo. O momento é sair rapidinho, comprar o que precisa, sem ficar zanzando pelo centro. A Andréia Negri falou de manhã, de novo, o calçadão hoje lotado. Isso é um perigo, porque a curva de Rio Preto está ascendente, como disse ela, 46 casos nas últimas 24 horas. E ela passou um outro dado interessante também, que nós estamos tendo mais internações do que altas. Significa que, se seguir essa linha, uma hora não tem mais leito e aí é a hora de fechar tudo. Então, aí volta para a fase vermelha e é isso que ninguém quer, né, gente? Temos aí o Fernando Marques no Skype. Caiu? O Fernando, a gente ia falar ontem com o jornalista e documentarista Fernando Marques, que lançou o documentário sobre o maestro Luiz Carlos Ribeiro, que, inclusive, a gente já está exibindo aqui na TV Câmara. O Fernando ia falar ontem com a gente, acabou não dando certo, mas hoje ele está aqui no Skype comigo, meu parceiro de documento Rio Preto. Está com saudade de gravar, Fernando? Ah, bastante, viu? Mas está produzindo aí no confinamento, né, como a gente viu? Sim, tem bastante coisa pronta, tem vários documentários prontos aí, vários. Acho que estão chegando quase uma dúzia já de documentários novos que a gente refez, outros que a gente produziu, como esse que você falou. Tem bastante coisa recuperada aí, bastante coisa. Bom, então conta um pouquinho pra gente como foi produzir um documentário aí na quarentena e conta um pouquinho da história do maestro pra gente. Tudo isso começou, na verdade, você lembra disso na conversa, que eu assistindo aquela entrevista com o Matheus na TV Câmara, né, com a palavra, né? Isso. E aí, eu tive a ideia, comentei com você e comentei com o Matheus. Perdemos aí de novo, Fernando, a conexão dele está complicada. Vamos ver se ele volta. É, coloquei? Está dando a volta? Voltou. Está ok? Está ok? Ok, vai lá. Então, eu tive a ideia de cobrir aquela entrevista. Mas aí, como eu vi que tinha muito material, então eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer, na verdade, um documentário de tanto material que tinha aí. Surgiu, então a coisa cresceu e eu vou, então, agora, falei, vou partir com um documentário sério mesmo, que além de contar a história do maestro, vou contar a história da música de Rio Preto um pouco também, que vocês viram no começo ali, que eu faço uma volta para o que acontece na música de Rio Preto. Queria pedir desculpa para vocês do barulho, nós estamos com obras aqui no museu, tá? Estamos com um pouco de obra aqui, mas é isso que aconteceu e o documentário está aí, muita gente gostando, participação especial de bastante gente, os músicos da cidade. Maravilha. Você fez ali, para os padrões de músicos Rio Pretenso, fez uma super live ali no lançamento, um bate-papo com o próprio maestro, com o Furlaneto, quem mais que estava lá? O Boca, o mestre Boca, inteiro próprio filho do maestro, estava lá também, o Walter Furlaneto foi, dois conjuntos dele, o Boca, desde o primeiro, modernista, é uma história muito grande, a música de Rio Preto passou pelas mãos do maestro Luscaro de B. Passou, sem sombra de dúvida, passou pelas mãos dele. Então, tudo que aconteceu na cidade de melhor passou pelas mãos do maestro. Então, eu acho que era nada mais justo a gente resgatar essas histórias, resgatar isso aí e mostrar para o Brasil inteiro que realmente esse homem foi um homem à frente de todo mundo, foi à frente de todos. Quantos anos ele está já, Fernando? Está bem velhinho já, né? Está, já vai chegar nos 80, já, já, e está tocando muito ainda, está tocando, ele e o Walter Furlaneto, que é pai do nosso amigo Flávio, que trabalha na TV Tama, os dois estão tocando ainda na ativa, estão no tomado no clube, só que está fechado agora, o maestro está parado, né? Claro, mas ele está totalmente na TV, tocando e muito, tocando e muito, esse é o mais importante, vocês não sabem, a qualidade musical dele, nem diz o Walter lá no fundo, que a orelha dele é orelha de cachorro, ele escuta longe, já sabe a nota, já sabe o que vai fazer, é uma coisa de louco, realmente o maestro Oscar de Ribeiro merece toda, toda essa homenagem, mais e mais e mais ainda, que ele pôr o maior nome da história da música nessa cidade, sem dúvida. Maravilha, gente, está aí o Fernando Marques, jornalista, documentarista, autor aí desse documentário sobre o maestro Luiz Carlos Ribeiro, que a gente vai conferir na sequência, acabando o programa aqui, a gente já exibe o documentário, valeu, Fernando, quer falar mais alguma coisa? Não, vamos falar dos programas, a gente está aí, outra coisa também, você falou em quarentena, mas eu estou atendendo arquivo público, arquivo público, só eu que estou fazendo, os outros funcionários estão fazendo, mas várias pesquisas, estão sendo comigo, em home office, muitas vezes eu tenho que ir lá, tenho que ir lá, porque eu sou diretor do prédio lá, eu estou indo lá praticamente diariamente, mas dizer que eu tenho saudade de gravar realmente, porque já tem tanto material que acho que a gente vai ter para daqui ao final do ano, material para a gente fazer programas inéditos muito bons. Maravilha, agradeço ao Fernando aí, saudade também de gravar aqui com gente, parar com essa entrevista de Skype aqui, que não dá muito certo não, como disse o doutor Eli Buchalo, o negócio é olho no olho, a entrevista tem que ser presencial, mas fazer o que é o novo... Oi, está aí, Fernando? Fala. Mas não pode parar, o importante é não parar, eu acho importante você fazer essas lives, porque não pode parar, acho que está ótimo, não, não, temos não. Mas a entrevista... Seguimos em frente, agradeço ao Fernando aí, muito obrigado ao Fernando, e normal como era antes, todo mundo diz que não vai ser de novo, pelo menos até a gente ter uma vacina aí para esse vírus, é o novo normal, a gente vai se adaptando, e vamos seguindo, não vamos deixar o vírus vencer, mas a gente também não pode dar mole para ele, a boa notícia é que lá na Inglaterra, na Universidade de Oxford, se eu não me engano, já tem em fase avançada uma vacina, inclusive o Brasil é o primeiro país fora da Inglaterra, do Reino Unido, que vai receber aí, acho que duas mil doses experimentais dessa vacina, vão ser aplicadas em voluntários no Rio de Janeiro, então é a primeira esperança aí para esse momento delicado, a maior pandemia aí do século, que a gente, das últimas gerações, né, talvez só a gripe espanhola em 1919, tenha sido pior que essa na história recente e nos últimos 100 anos. É isso, gente, a gente encerra por aqui o informativo coronavírus desta quinta-feira, contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Eudir Russo, controle mestre André Santos, GCEI Produção, Renata Arantes e Mariana Daier, e operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando, de novo, que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais, deixa a roupa, o sapato e o perfume para depois, vai ter muito tempo. E a gente volta amanhã com mais informações, a gente encerra o programa de hoje com Caetano Veloso, Alguma Coisa Está Fora da Ordem. Vamos lá. Alguma Coisa Está Fora da Ordem Fora da Nova Ordem Mundial Alguma Coisa Está Fora da Ordem Alguma Coisa Está Fora da Ordem Fora da Nova Ordem Mundial Alguma Coisa Está Fora da Ordem Fora da Nova Ordem Mundial Escuras, coxas, duras, duas, duas, de acrobata mulata Tua batata da perna moderna Trupe em trepe tem que flui Prope em trepe tem que flui Para a nova Ordem Mundial Para a nova Ordem Mundial Verdade Compre em trepe tem que flui Para a nova Ordem Mundial Obrigado.